A última noite do Carnaval de Todos em Santo Antônio dos Lopes foi celebrada com muita alegria por milhares de foliões, comprovando que o carnaçal é o maior e melhor da região. Nota 10, segurança, show, tá de parabéns, ó. A festa tá bonita, tá ali, tá maravilhosa, viu? Pra mim é o melhor da região. Esse prefeito, ele é show. Esse é o melhor Carnaval do Maranhão, é no sal de açúcar. A programação começou às 17h com Tony Guerra Forrossacode, agitando a galera com um repertório pra lá de animado. Agradecer ao nosso prefeito pelo convite mais humano. Estamos felizes aí. Às 19h foi a vez de Guto Ximenes comandar o palco e botar a galera pra dançar com seu repertório eletrizante. Desceu um convite aí do meu prefeito, Bigolho de Oliveira, toda a galera massa, o secretário Afonso, o secretário Nonato, ó, Santo Antônio, vocês são incríveis, viu? Sempre que a gente se vê é desse jeito aí, né? Às 20h foi a vez do show mais aguardado pelo público e quando Kiko Chicabana subiu ao palco, mostrou porque é o mais querido nas festas de carnaval em todo o Brasil. Eu queria agradecer ao prefeito Bigolho de Oliveira por ter trazido a Chicabana por mais um ano estar aqui junto com essa galera e fazer um grande show, uma festa bonita pra esse povo que tá aí se divertir, curtir bastante. Esse é sempre o nosso intuito, levar alegria e energia positiva pras pessoas. E teve Misael Teixeira encerrando o carnaval de todos e termina deixando um gordinho de quero mais. Muito feliz de estar aqui, receber esse carinho maravilhoso desse público. Pra mim é uma honra fechar esse carnaval com chave de ouro, agradecer o prefeito Bigolho, o pessoal da organização, a Secretaria de Cultura, todos que estão empenhados nessa belíssima festa. E hoje é alegria imensa, satisfação de receber esse pessoal que vinha nos visitar e dizer que a gestão da sociedade toda está muito satisfeita, muito feliz com mais esse evento de total sucesso. Meus agradecimentos a toda a equipe de governo que tem colaborado pra que essa festa esteja acontecendo da melhor forma possível. E a gente vê, a gente está colhendo o resultado de toda essa dedicação, todo esse trabalho, com esse público presente, que graças a Deus, com essa organização até hoje, sem nenhuma ocorrência grave. E a gente está feliz por isso. Agradecer ao Secretário de Cultura Nonato, Secretário de Comunicação e todas as secretarias que nesse momento elas dão as mãos em torno de um evento dessa dimensão. Agradeço a todas as bandas, a todos os artistas que vieram aqui junto com a gente fazer esse show, trazer essa alegria pra esse pessoal que nós já vínhamos dois anos sem fazer essa festa, sem realizar esse carnaval. Hoje a gente está tendo alegria, felicidade, graças a Deus estamos fazendo aqui mais uma vez, tendo uma felicidade e digamos assim também a sorte de encerrar com o Pico Chicabana que sempre vem, desde o início da nossa gestão vem trazendo esses momentos de alegria pro nosso povo e pra muita gente de cidade vizinha. Então não é à toa que hoje nós temos o maior público dos quatro dias de carnaval. Então é graças também a essa dedicação toda essa festa preparada com muito carinho e pra finalizar sempre a cereja do bolo Chicabana tá sempre aqui presente com o Pico trazendo essa alegria. A gente fica feliz por isso mais uma vez. Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tua minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no meio do mundo é nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode cantar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira